Olá pessoal, eu falei com vocês que eu ia mostrar o vídeo aqui do apartamento depois de pronto né, e eu vou mostrar para vocês aí, fique de olho no vídeo aí, vejo como agora a diferença de antes para agora né, aqui agora é só o pintor fazer a parte dele, passar o selador, emmaçar, lixar, aí aqui está tudo, tudo zado, a fita de LED já está ligada ali, dentro da sanquinha, você vê como estava antes para agora, aí aqui a gente mesmo dá ideia para o cliente, muitas obras, nem precisa de arquiteto, a gente, muitas vezes a gente dá, na maioria das vezes, a gente dá as dicas, damos várias sugestões, para resolver as questões do cliente né, então é isso aí pessoal, espero que vocês aí gostem do nosso trabalho, e se você gostou do vídeo aí, deixe seu joinha no canal, compartilhe com seus amigos e pode comentar no canal para ajudar pessoal, se inscreva também né, para dar uma força aí para a gente aí, então é isso aí, falou, e como a gente costuma, até o próximo vídeo, em breve aí, eu vou estar fazendo um novo vídeo para vocês, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto